Bom dia, galera! Até que enfim é amanhã, né? No vídeo anterior eu falei várias vezes, beijo até amanhã e o amanhã nunca chegava. Pra esse segundo vídeo de retorno aqui pro canal, eu resolvi fazer o quê? Responder os comentários que vocês deixaram nos vídeos, neste um ano que eu fiquei sumida, porque até hoje eu recebo mensagem no Instagram, mas e a transição capilar? Aqui nos comentários também do YouTube, nossa, mas o que aconteceu? Você foi até o fim? Estaliza de novo? Tipo, que foi um dos vídeos que mais trouxe inscritos aqui, então eu entendo o porquê dessas dúvidas constantes, né? Aí eu resolvi juntar todos esses comentários, de uma só vez num vídeo só, responder tudo aqui pra vocês, e a partir disso, então, começar uma nova trajetória de vídeos aqui pro canal, porque aquela crise de um ano atrás mudou muito. Assim como eu tenho certeza que você um ano atrás também deve ter mudado bastante, né? O que vocês acham? Então eu vou me arrumar, porque eu acabei de acordar, agora são oito da manhã, de uma quarta ou de uma quinta, não sei, porque eu fico completamente perdida nessa quarentena. Vou me arrumar um pouquinho melhor, porque no vídeo anterior também tava sem dignidade nenhuma, e aí eu separo certinho com o nome de vocês nos comentários e respondo nesse vídeo. Pode ser? Você vai ficar comigo até o final? Vai, né? Então, eu ia mandar beijo já, tem que parar com a semaninha de mandar beijo toda hora. Nos vemos daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou tomar café antes, porque se eu for responder vocês sem ter comido antes, eu vou responder muito puteada da vida, e aí eu posso ser mal educada e eu não quero correr esse risco, né? Então, vou tomar um cafezinho antes. O pai, a mãe e o sobrinho estão na mesa, a gente, eu amo a mesa, assim, cheia, sabe? Eu acho que a gente tem que ser muito grato por isso. Então, bora. Cafezinho da manhã. Voltei com o canal, pai. O que você acha disso? Maravilha. Olá. Tá bom nessa quarentena aí? Tá mais arrumada hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, e agora sim com um pouquinho mais de dignidade, numa luz melhor, né? Com batonzinho, vamos responder então a pergunta de vocês. Esses vídeos aí eu vou deixar passando aqui no card, pra quem ainda não viu, eu peguei só os principais, assim, que foram os mais perguntados mesmo, pra responder aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. A GW perguntou, Você desistiu da transição capilar? Na verdade, eu não desisti, eu fui até o final com a transição capilar. Chegou até o meu queixo aqui, os cachinhos, e aí eu cortei todo o resto que tava com a progressiva. O que acontece foi que eu filmei isso, pra justamente ir pro canal e dar continuação, a transição, a finalização de como que foi. O dia que eu cortei, eu cheguei até a chorar, foi uma emoção que soa, foi muito massa mesmo. Eu filmei tudo isso, e aí quando foi no dia seguinte, o meu celular, ele pediu atualização de software, eu atualizei, meu celular pifou, desligou de vez a tela e eu perdi ele. Isso aconteceu também ano passado, de novo, com outro celular da Samsung que eu comprei. E aí, justamente por ter perdido isso, não tinha como eu fazer um novo vídeo cortando cabelo de novo. Não existia como eu fazer isso. Então, eu desanimei muito do canal e foi um dos motivos, assim, de eu ter parado. Falei, quer saber? Tanto trabalho pra nada, só que na verdade não era pra nada, porque querendo ou não, eu ajudava muitas pessoas através da transição, muitas pessoas se identificando, dizendo que também estavam na transição. Foi muito importante pra essas pessoas, só que na hora eu fiquei com tanta raiva, tão triste, tão perdida, que eu resolvi parar. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu, quer dizer, mas não. Respondendo a sua pergunta, eu fui até o final da transição, eu gravei, porém não consegui provar isso pra vocês. E eu fiquei mais ou menos ali uns oito meses com o cabelo cacheado, até eu resolver eles ali de novo, mas daí é uma outra história. A Adriana Araújo falou, cadê o cabelo cacheado, menina? Isso há duas semanas atrás, num vídeo aleatório que eu soltei de dança aqui. Então, meu cabelo cacheado tá aqui. Inclusive eu tô sem progressiva nessa quarentena, né? Então ele tá crescendo de volta, ó. Tá aqui o enrolado. Mas eu voltei pro progressiva justamente pela praticidade, né? E daí isso daí já emenda aqui numa outra perguntinha, ó. Que foi o comentário da Marta Silva. Ela falou assim, quero mais vídeos. Deu risado. Então, a minha maior dificuldade era essa também. O que que acontece? Eu dava as minhas aulas com o cabelo bem puxado e bem preso. Chegava em casa, ele tava todo suado e eu tinha que lavar. Então, todos os dias eu usava o secador ou o difusor pra não dormir com o cabelo molhado. Eu todos os dias usava água quente pra lavar meu cabelo. Todos os dias eu repuxava demais o meu cabelo. Quando tinha algum evento pra eu ir no final de semana, meu cabelo já tava tão judiado do resto da semana que no final de semana ele não se comportava. Então, os cachos eles não formavam. Eu podia usar o produto que fosse. Eu tentei vários. Nenhum deles funcionou. Eu não conseguia deixar o cachinho perfeito, bonitinho. A não ser que fosse com os bigodinhos. E aí, bigodinho por bigodinho, então eu não precisava ter o cabelo realmente cacheado. Eu podia enrolar com o bigodinho ele liso quando eu quisesse. Então, justamente pela minha profissão, eu achei difícil manter o enrolado. Mais difícil do que manter o liso. Porque o liso cresceu a raiz do suor, a lisota pronto. Já o cacheado eu não conseguia usar ele solto pra passear no final de semana. E eu adoro o cabelo solto. Mas se você encontrar uma saída disso, me deixa aqui nos comentários. Porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo fator. Afinal, se fosse assim, não existiriam pessoas de cabelo cacheado coisa mais linda se exercitando, né? Diariamente aí. E aí, já falando de bigodinho, eu vou emendar aqui na pergunta da Letícia Apolinário. Que assim, foi uma das perguntas mais feitas do canal. Que eu respondi tanto que chegou uma hora que eu não respondia mais. Então, eu vou deixar aqui. Que é a numeração dos bigodinhos que eu usei. E quantos bigodinhos eu usei na época que eu fiz. Eu tenho muito cabelo. Muito mesmo. Pode ser que você não tenha essa quantidade de cabelo. E também pode ser que a espessura do fio do seu cabelo seja diferente do meu. Então, pensando nisso, eu vou deixar linkado aqui um site que é muito bom pra você entender qual que é o seu tipo de cabelo. E qual que é o melhor bigodinho pro seu tipo de cabelo. No meu caso, eu usei três pacotinhos com seis bigodinhos em cada pacotinho do número três. E mais três pacotes com seis bigodinhos cada do número quatro. Eu usei dois bigodinhos de numeração diferente porque ficou mais natural. Eu achei que ficou um cachinho bem bonito, bem natural. Mas se você quiser um cacho maior, o bigodinho tem que ter uma espessura maior também. Se você quer aqueles bem black power mesmo, quanto mais fininho o bigodinho, mais black power vai ficar seu cabelo. E aí, eu separei também alguns comentários que são de homens. Pra gente ver qual que é a reação de um homem, né? Quando a gente ouve falar, quando eles acabam caindo assim de paraquedas no vídeo sobre cabelo. Pra gente ver o que tem de legal. E aí, o José Veloso Bandeira falou assim, faz uma permanente, daí tu não precisa cortar o cabelo. Se fosse fácil assim, né, José? Existe hoje em dia, sim, permanentes de cabelos cacheados. Só que o método é completamente agressivo pro fio do cabelo. Não dura tanto tempo assim. Não é tão fácil como alisar, por exemplo, cachear o cabelo sem falar que não sai barato. Existe todo um preparo. Então, realmente, é mais fácil cortar o cabelo, José. Juro pra você. O 3CS comentou lixo. Sempre tem esse tipo de comentário. Inclusive, não é só de homem, não, né? Tem muita mulher também que comenta lixo. Como é que eu caí nesse vídeo? Nossa, que porcaria. Sem conteúdo e não sei o quê. Que nem esse aqui, ó. Ele falou assim, é o doido do Kiss. Pegou e falou bem assim, vai procurar um veterinário. Que lixo esse canal. Assim, a pessoa, ela tem todo o trabalho de entrar no canal, de assistir uma parte do vídeo, ir nos comentários, digitar uma coisa dessas, pra, tipo, falar assim, que lixo de canal. Vai procurar um veterinário. Como se chamar um ser humano de animal fosse ofensa. O que eu já não acho que seja. Mas eu acho que quem tá precisando procurar alguma coisa aqui é você, doido do Kiss. Principalmente, uma forma mais empática, né? De lidar com as pessoas. Em contrapartida de homens como esse, né? De pessoas, não vou generalizar, não. De pessoas como essa, tem também o JTW25O. Ele comentou assim, caraca, sou o único homem que tá interessado nisso? Daí ele deu risada, né? Brincadeira, galera. É só pra mim fazer com minha namorada. Achei massa. Ótimo vídeo. Bem explicativo. Então, assim, eu achei super top um comentário como esse, sabe? De um homem se interessar no assunto pela namorada. É como se fosse a namorada entrar num vídeo, por exemplo, sobre futebol, sobre gamer, pra poder comentar sobre aquilo com o namorado. Provavelmente, ela tá passando por essa situação. Quem passa por isso sabe a pressão psicológica interna que a gente tem, né? Com a relação à mudança. O bem-estar, ele realmente fica na mesa, né? Quando a gente tá passando pela transição. Então, eu achei super top, assim, da parte dele fazer esse tipo de comentário. Inclusive, teve nove pessoas que curtiram esse comentário dele. Então, eu achei super bacana. Meu joinha pra vocês, JTW. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Achei, nossa. Aí, também, eu separei aqui um comentário que é da Fabi Fafelli. Ela disse assim, Linda, corrijo lidando por lidando na descrição. Beijos. Achei super top, porque acontece mesmo, né? De a gente errar alguma palavra. Ou, às vezes, do corretor corrigir, a gente não perceber. Então, são graças a pessoas, assim, sabe? Que os canais vão pra frente. Que a humanidade vai pra frente. Quando as pessoas, elas ajudam as outras pessoas. Então, saibam também que eu sempre estarei aberta aqui pra receber comentários como esse. Que são críticas construtivas, né? Pessoas que realmente se preocupam com o seu melhor. Então, muito obrigada, Fabi. Eu realmente corrigi. Assim que eu vi o comentário dela, da risada de mim mesma. E eu acho que é isso, gente. Ser empático com o próximo. Principalmente com canais que estão, assim, começando, né? Porque a gente tem vários traumas, vários medos. Você nunca sabe o que você tá dizendo pra uma pessoa. Como que ela vai receber aquilo na vida dela. Então, sejam mais como a Fabi. Fabi Fafeli. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Ah, e daí, só pra gente finalizar esse vídeo, eu também vou falar sobre o comentário da Luana Brito. Ela disse assim. Meu namorado prefere meu cabelo natural e me dá muito apoio na transição capilar. Nunca ouvi nenhum comentário dele negativo do meu cabelo. Muito pelo contrário. Apenas comentários positivos. Gente, isso daqui é demais. No caso, ela citou o namorado. Mas é muito legal quando a gente tem alguém que apoia a gente na nossa mudança mesmo, né? No caso aqui, a gente tava falando sobre a transição capilar. Mas eu digo assim, pra qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, é muito legal a gente ter o apoio das pessoas. Do namorado, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos amigos. E eu acho que é importante, e você também que tá assistindo esse vídeo, apoiar as pessoas. Porque muitas vezes a gente para com a nossa vida por falta de inspiração, por falta de apoio. É certo? Não. A gente tem que realmente seguir a vida mesmo se não tiver apoio. Muita gente chegou lá sem ter apoio nenhum. Mas no caso dela, foi muito legal. Parabéns pra você, pro seu namorado, por vocês serem companheiros, parceiros de vida, amigos. E por fazer um comentário tão bonitinho desse aqui, pra outras pessoas se inspirarem. Além disso, também tiveram outros comentários aleatórios. Você voltou a morar com seus pais? Você não está mais casada? Várias perguntinhas desse tipo, que não envolvem a transição capilar. Então, esse tipo de pergunta, se vocês quiserem, eu faço um próximo vídeo respondendo. Eu vou deixar lá no Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês também. E daí, qualquer coisa, eu volto com esse vídeo, caso vocês queiram. Eu gostaria de agradecer muito o carinho de todo mundo que comentou nesses vídeos sobre transição capilar. Eu levei mais ou menos uns dois anos pra começar e pra finalizar a transição capilar. Eu não desisti, fui do começo ao fim. E com certeza, isso teve muito a ver com o apoio, com os comentários que eu recebi de vocês, o canal. Eu acho que ele é uma forma, assim, de dar força pra pessoa. Quando a gente tá sozinho, né, as coisas, elas são mais difíceis de se desenvolverem. Então, deu certo, tô aqui pra dizer pra vocês que a transição capilar, ela foi muito importante na minha vida. Ela me fez entender quem eu realmente sou, fez eu me aceitar da forma como eu sou. Fez eu enxergar a beleza em mim de uma forma que eu ainda não tinha visto, que era muito superficial antes. Eu achava que tinha que estar sempre com maquiagem pra ser bonito, tinha que estar sempre com cabelo em dia pra estar bonito. E, na verdade, não. E foi a transição que realmente, assim, foi realmente uma transição na minha vida. Muitas coisas mudaram no meu pensamento, no meu coração, a partir da transição capilar. Foi muito mais do que apenas aceitação. Porque eu acho que quando a gente se aceita do jeito que a gente é, tudo ao nosso redor muda. Se você já finalizou a transição, voltou pro liso, ou continuou com o enrolado, alguma coisa assim, deixa pra mim aqui nos comentários e me diga o que que isso mudou nessa vida. Porque não é só um cabelo, gente. Vai muito além disso. E só quem passou por isso que sabe do que eu tô falando, viu? Essa autoaceitação, acho que ela, assim, é a base pra tudo. Pro relacionamento com alguém, pro relacionamento familiar, pra forma como você lidar com você mesmo, pra tudo na vida. Deixa eu arrumar o meu topete. Meu cabelo tá bem louco, mas tá cheiroso. Meu topete do Alves Presley. Então foi isso. A partir de hoje vocês vão ver vários conteúdos aleatórios aqui no canal. Deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo já, porque eu pretendo colocar vídeo o máximo de vezes que der aqui por semana pra vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.